Música Os senhores espectadores da Rádio Televisão Portuguesa, não há dúvida nenhuma que a vinda da Rádio Televisão Portuguesa para Madeira trata-se de um fator de grande promoção cultural e sobretudo para aquelas pessoas, para aquelas populações a quem a televisão ainda não chegava com as suas benesses. Vamos dar o melhor que temos em relação à Rádio Televisão Portuguesa. É isso que prometemos e é isso que com certeza ficará para aqueles que vão analisar o nosso trabalho. A data de 6 de agosto de 1972 fica associada à primeira emissão regular da Rádio Televisão de Portugal a partir da Madeira. O momento foi assinalado com a presença das mais altas individualidades. Na Madeira estiveram Moreira Batista, Ministro da Informação do Governo de Marcelo Caetano, Ramiro Valadão, o Presidente da RTP, Matos Correia, Diretor-Geral da Empresa, que seriam acompanhados de Brancamp Sobral, Governador da Madeira. Foi Assis Correia, engenheiro da Empresa de Eletricidade, o primeiro delegado na Madeira da RTP e foi ele que iniciou o recrutamento dos primeiros colaboradores, escolha que privilegiou ex-militares, com formação em Passo de Arcos, na área das telecomunicações. A primeira emissão da RTP Madeira suscitou grande interesse junto dos madeirenses, que foram para as ruas para ver as imagens que os televisores das lojas de venda de eletrodomésticos tinham nas suas montras. Os espectadores, muito boa noite. Aqui está o grande acontecimento da Madeira, a rádio e a televisão. E, uma justificação para aquilo que dizemos, as imagens que com certeza vão ter agora desta gente aqui aglomerada, frente a um escaparate de um estabelecimento comercial do Fonchal, vendo uma transmissão da rádio e televisão portuguesa, mais propriamente um desafio de hockey em patins, a final do campeonato do mundo entre as equipas de Portugal e da Espanha. Em sua ideia, a vinda da rádio e televisão portuguesa para a Madeira abre boas perspectivas em relação à cultura e ao divertimento. Um ano antes, já se tinha iniciado o árduo trabalho de montagem dos primeiros emissores instalados no Pico do Silva, o que obrigou a abrir uma picada, uma estrada em terra pela floresta, numa das zonas mais altas das montanhas sobranceiras, à cidade do Fonchal. Manuel Mata, responsável pela montagem desses emissores, recorda que os trabalhos decorreram ao longo de quase um ano e permitiram que as emissões experimentais se iniciassem a 30 de junho sem grandes contratempos. A torre foi fabricada no continente pelo engenheiro Paulo Pinheiro e depois veio técnicos, tanto dos que fabricaram, como DRTP, mecânicos escaladores, para fazerem a montagem. Houve imensas dificuldades, porque a gente tinha falta de meios, mas consegui isso com bastante esforço e profissionalismo, conseguimos herver a RTP e pôr as primeiras emissões experimentais no dia 30 de junho à população. A 1111 metros do nível do mar, foi então edificada uma torre com 75 metros e montado um vasto sistema de antenas ligadas através de um cabo coaxial a um emissor de 2 kW, que iriam permitir a irradiação para o espaço de 20 kW de potência, que em conjunto com os emissores do Cabo Girão, Pico do Facho em Machico e Ruchão na Calheta, garantiam a cobertura de 60% do território, incluindo parte da ilha do Porto Santo. Paralelamente, no Funchal, foi alugado um velho edifício na Rua das Maravilhas, inicialmente adaptado para residencial. Executadas as obras necessárias, foi criado um pequeno estúdio que seria equipado com uma velha câmara de telecinema vinda da Feira Popular de Lisboa, o primeiro estúdio da RTP. Adel Gomes, o primeiro regente de emissão, recorda-nos a primeira de tantas propécias. Depois de montados os equipamentos e feitos dos ensaios, preparamos para a abertura da nova estação de televisão da RTP Madeira. Acontece que o engenheiro Assis, na altura, entendeu que a apresentadora da emissão teria que ser a missa Madeira para a de 1972. Fizemos gravações no dia antes, fizemos no dia, poucas gravações para aproveitar uma para a abertura e não se conseguia nada. Como faltavam aí 40 minutos para arrancar a emissão, não havia leitura. E então o Virgílio Teixeira, desde o céu, estava presente e disse, ah, vou chamar a minha mulher, ela vem cá e faz isso. E assim foi. Fui a uma carrinha lá para a escola, ela aparece no estúdio, beijam-lhe o papel, ah, isso é fácil, faço isso. E pronto, lá arrancou a missão, eu sei que tudo em beleza, palmas, uma grande festa. Tínhamos o nosso canal da RTP Madeira, para funcionar a bem dos madeirenses. Todo o equipamento instalado na Madeira datava das primeiras emissões da RTP em Portugal, de 1957, o que obrigou os trabalhadores da empresa na Madeira a terem de lavar máquinas, geradores e outros equipamentos com petróleo. Os equipamentos que tinham vindo de Lisboa eram o que havia de mais velho, para que lá assistia, mandaram para cá. Quando se ligavam os filhamentos, aquilo aquece para aquecer, para ligar à alta, meia hora depois ligávamos à alta, aquilo era fogo de artifício por todo o lado. Enquanto aquilo nascegou, aquilo que tinha sido lavado com petróleo, aquilo enquanto nascegou, aquilo foi um fim de ano. Os primeiros colaboradores faziam um pouco de tudo. Eram operadores, estavam ligados aos emissores e tinham de realizar a emissão a partir da regi. Cada um de nós tinha que fazer de tudo. Hoje fazia de operador de vídeo, ou a mistura de vídeo, outros dias fazia a mistura de áudio, outro dia o estudo fazia a imagem do apresentador, ou a imagem do telejornal, e, portanto, essas funções passavam por todos. Nesta época, a programação era totalmente assegurada por bobinos de uma polegada que eram transportadas de Lisboa por via aérea, o que obrigava a que as notícias fossem difundidas com um dia de atraso. Foram as primeiras caras que os madeirenses se habituaram a ver. Gilda Camacho e Anabela Sousa Dionísio informavam os telespectadores do que iam ver. Os senhores telespectadores, muito boa tarde. Hoje vamos apresentar as notícias do dia 11. Os primeiros jornalistas, Ramos Teixeira e Armindo Abreu, limitavam-se a ler textos que eram previamente lidos pelo delegado, que não dispensavam uma filtragem apertada que obrigava, não raras vezes, os primeiros colaboradores a terem de ler todas as notícias através do telefone quando o delegado estava ausente. As notícias que eram lidas pelos locutores eram seguidas palavra por palavra que há alguém que resistava se o apresentador fugia daquilo que estava escrito. E lembro-me perfeitamente que um dia li um noticiário conforme o tinha escrito e depois, como soube do resultado final de um jogo de um marítimo, creio que o Vitória de Setúbal, sob a última hora, acrescentei isso de improviso, que o marítimo tinha ganho a Vitória de Setúbal por 3-2 ou 3-1. Isso serviu para levar uma boa reprimenda e, por escrito, tem essa repreensão encaixilhada e está lá no meu espólio da televisão. Outro assunto também referente a estes noticiários e era perigoso a pessoa enganar-se. Houve uma altura que estava a ler um noticiário e em vez de me sair, exército de vermelho japonês, isto num tempo da antiga senhora, saio exército de vermelho português. Subi-me um calor das pernas por cima e tive que esperar durante 3 ou 4 dias para ver se me caía qualquer coisa em cima. Felizmente, não aconteceu nada. Foi Carlos Azeredo, o brigadeiro que presidia a Junta Governativa da Madeira, que escolheu Rui Brasão em 1975 para chefiar a delegação da Madeira da RTP. O capitão veio com uma missão assente em 3 preocupações. A primeira preocupação dele era manter a televisão, não direi aliada do que se passava, mas afastada, digamos, das apetências ideológicas que eram efervescentes e que se iam espalhando. uma segunda preocupação era a de procurar. O Lá me foi dizendo, por outras palavras, é evidente que eu não me posso recordar, o Lá me foi dizendo, por outras palavras, que se se procurasse dinamizar aquilo, dinamizar a estrutura que existia, nos vários aspectos. E uma terceira, talvez entre outras, mas a mais essencial, era a de, de uma forma ou de outra, procurar sensibilizar a administração em Lisboa, que também, na altura, era composta por militares, diga-se, militares de administração militar, com quem mantive os contactos, com quem mantinha contactos frequentes. O novo delegado foi responsável pelos primeiros programas de produção local e pela emissão de uma missa dominical que viria a dar polémica. No dia das eleições, das primeiras eleições livres, na Madeira, em 1976, junho, durante a homilia, foi referido que as pessoas deviam votar em todos, menos num determinado partido. Ora, isto, enfim, deu-me alguns dissabores, porque depois lavei-o a imprensa e eu, no dia seguinte, havia-me forçado a vestir o meu uniforme de cerimória, em-me deslocar à diocese e fui recebido pelo D. Francisco Santana ao fim de algum tempo, de algumas horas, de alguns minutos, talvez. O que ele me disse nem tudo aquilo que se escreve ou nem tudo aquilo que se assina pode ser cumprido.